Agora você confere o lançamento da Florença Home aqui na Florença Color Mix. Um evento muito bacana que traz profissionais para conhecer a nova linha que vai compor a sua mesa. Um evento lindo que você confere agora. Gente, eu vim prestigiar hoje esse dia e hoje eu não podia perder o lançamento da Florença Home, da querida Cleide, da loja da Color Mix Florença. Tá sensacional, gente. Olha essas peças. Imagina fazer um jantar com essas peças. Ela, lógico, sempre inovando a loja, né? E eu não podia perder esse dia tão especial. Eu gostaria muito de agradecer a Florença Home pelas louças maravilhosas que estão produzindo agora. Vale a pena vir à loja conhecer essa beleza. E eu acho que uma mesa bem posta, ela agrada, ela agrega, né? A felicidade, ela traz o amor, a união entre as famílias. Então, a louça é muito importante. Eu acho que vale a pena você investir um pouco nessas maravilhas que a Florença Home está proporcionando a nós. Muito obrigada pela oportunidade. Eu gostaria muito de agradecer a colaboração da Dona Flor, que se propôs a nos ajudar com essa mesa espetacular, para dar mais brilho ainda às louças da Florença Home. Eu desejo a vocês um feliz Natal, um feliz Ano Novo, que o próximo ano venha com muita paz, muita saúde, e que a gente aproveita para reunir todo mundo. Obrigada. Eu acho que bom gosto é tudo. E eu estou aqui hoje para conhecer a linha Florença Home. E está perfeita. Eu acho que uma mesa decorada assim é tudo de bom. É uma maneira de a gente mostrar o nosso capricho para os nossos convidados. E eu adoro tudo isso. E eu não estou aqui só por isso também. Eu sou cliente da Color Mix Florença e acho que atendimento é tudo. Eu tive um ano de uma parceria muito bacana e os meus clientes ficaram muito felizes com tudo que eu pude apresentar aqui da Color Mix. A parceria com a Cleide, o atendimento, o carinho, a maneira super aconchegante, que a gente sempre foi muito atendida. E hoje eu estou aqui para desfrutar desse momento super bacana, final de ano, e para desejar um feliz Natal para todo mundo e convidar todo mundo para conhecer toda essa linha super bacana que a Cleide acabou de lançar. Todo mundo, com certeza, vai querer ter isso em casa. Eles estão lançando Florença Home. São peças lindíssimas de cerâmica, maravilhosas, para compor seu almoço, seu jantar com sua família. Hoje, com a pandemia, o momento que estamos vivendo, nada melhor do que fazer uma mesa belíssima para receber nossos familiares. E além das peças cerâmicas, temos também essa mesa de porcelanato, maravilhosa. Então, você estando na Color Mix, na Florença Color Mix, você tem muitas novidades, tem muitos elementos que você pode compor, tanto como porcelanatos. Além das mesas de cortes especiais maravilhosas de porcelanato, tem também placas. Olha que maravilhosas as placas para descanso de mesa. Muitas novidades aqui na Florença Color Mix. Venha conhecer e prestigiar a maravilhosa loja aqui em Ribeirão Preto. Então, hoje eu estou aqui na Color Mix Florença. Essa loja linda que eu amo, que tem uns produtos lindos, variados. Sempre gostei de vir aqui com meus clientes, tem muitas opções. E agora, com a nova coleção, home, né? E eu estou encantada com essas peças coloridas, orgânicas, nos formatos geométricos. E vai ser um sucesso. Parabéns! E eu queria também aproveitar para desejar um Feliz Natal para todos e um 2021 de muito sucesso. E muitas coisas boas virão por aí. Prestigiando a Cleide, a Cláudia, por essa nova linha super bonita. Desejo enorme de ter, porque é encantador. O material é deslumbrante. Para arrumarmos aí as nossas casas, prestigiando um material lindo. Elas estão de parabéns e é um prazer enorme estar aqui nesse dia. Quero desejar também a elas, a todos os presentes, a todas as famílias. Boas festas. Que o ano novo nos traga muitas alegrias e esperança. Que estamos todos precisando bastante. Um abraço para todos. É um prazer estar aqui hoje, nesse coquetel maravilhoso. Nessa loja linda, onde a gente sempre encontra produtos lindos aqui. E hoje nós viemos prestigiar esse coquetel de lançamento, onde tem peças de cerâmica para a sala de jantar, para a varanda gourmet. Com certeza nós da Estanza vamos usar esses produtos lindos nos nossos projetos de varanda gourmet. Hoje nós estamos lançando aqui na Florença Color Mix uma linha para casa, para a sua casa, com cerâmicas feitas manualmente. Toda a esmaltação delas também é manual. E é uma linha diferenciada, que a gente tem muito prazer de estar lançando. E eu gostaria de aproveitar e agradecer aos nossos parceiros arquitetos, nossos parceiros colaboradores, fornecedores, aos nossos clientes, a parceria da Lelinha, que foi muito importante para nós. Esse ano foi muito, apesar de ele ser muito diferente, mas foi um ano que a gente, graças a Deus, para a Florença foi muito bom. Então eu só tenho a agradecer a Deus, muita gratidão por tudo que nós tivemos esse ano. Eu gostaria de desejar a todos um excelente final de ano. Hoje é um dia muito especial para nós da Florença Color Mix, que hoje a gente apresentou a linha Florença Home. É com muita alegria que eu convido vocês a passarem na loja e conhecer essa linha maravilhosa de cerâmicas artesanais e de cortes especiais de porcelanatos, que você consegue fazer suplás, porta-copos, desenvolver produtos personalizados, mesas personalizadas. Então nós aqui da Florença Color Mix, hoje é um dia muito gratificante. Nós estamos na época do Natal, e nós recebemos vários profissionais hoje no lançamento da linha Florença Home para conhecer tudo o que a gente vai proporcionar durante o ano de 2021. Agradeço vocês, clientes, parceiros, profissionais da arquitetura que prestigiaram a nossa loja durante todo o ano de 2020 e que continuamos a ter esse sucesso em 2021.